Bom dia Família Forever. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui felizes para falar sobre esta frase aqui que o nosso presidente saudoso Rex falou, que o poder de Forever é o poder do amor. E isto é verdadeiro. E ele conseguiu traduzir isso também, a sua generosidade, o seu amor, no plano de compensação que ele criou para nós. O plano de ganho. Justo e generoso. E dentro desse plano, existem vários benefícios para quem faz, para quem se compromete, para quem tem sonhos e quer fazer a coisa acontecer. Tem o termos bônus, que podemos dizer uma PLR, uma vez por ano. Esse termos bônus é muito interessante porque é a forma mais rápida de se conseguir liberdade financeira e econômica em Forever. Desde o princípio que nós iniciamos, olhamos a política da companhia e vimos todos os benefícios que ela nos traria. Ganhos, ganhos, bônus de liderança, premiação de carros, viagens, tudo isto e dentro isto visamos o termos bônus. E começamos a buscar ele. Então todos os anos nós nos qualificamos até agora termos bônus. Música 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 Música